Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou conversar com vocês sobre a terceira ordem de anfíbios viventes, que é a ordem que inclui os sapos, rãs e pererecas. Essa é a ordem anura. A linhagem evolutiva que deu origem aos anuros, ela data de mais ou menos 250 milhões de anos antes do presente, então a origem dos representantes dessa ordem se deu logo após a grande extinção do Permiano Triássico. Hoje essa linhagem é representada por mais de 10 mil espécies viventes, é uma linhagem então muito diversa atualmente. Além de diversa, essa ordem de anfíbios, ela é muito amplamente distribuída no mundo, então os anuros estão distribuídos em todos os continentes, exceto a Antártica, em climas tropicais, temperados e até climas mais frios, áreas mais áridas. Eles ocupam então um grande espaço ecológico em vários continentes diferentes. Antes de começar a falar sobre as características que definem os anuros, eu só queria esclarecer algumas coisas sobre os nomes populares das espécies que fazem parte dessa ordem. É muito comum a gente ouvir perguntas sobre o que é um sapo, uma rã ou uma perereca e como a gente diferencia eles. É bom a gente conversar sobre isso porque essas definições populares nem sempre têm respaldo na taxonomia, a corrente do grupo. A gente herdou esses nomes principalmente dos nossos colonizadores europeus. e na Europa a diversidade de anfíbios é muito menor do que a vista aqui no Brasil. Então as espécies europeias mais ou menos cabem nessas definições. Aqui na América do Sul a gente tem uma diversidade muito maior de formas e de funcionalidades, né? De grupos funcionais de anfíbios. Então nem sempre esses organismos vão cair em alguma dessas definições. Mas só para a gente tentar equalizar um pouco nosso conhecimento sobre a nomenclatura popular, né? Nós chamamos de sapos, normalmente, aqueles anuros que têm uma pele com rugas, normalmente a aparência dessa pele é mais seca, né? E que têm membros terminados em dedos com pontas finas, né? Isso a gente chama de sapos. Nós chamamos de rãs, aqueles anuros que têm a pele lisa, com aparência mais úmida e com os dedos terminados em pontas finas. E nós chamamos de pererecas, normalmente, aquelas espécies de anuros que são arborícolas e que têm os dedos, né? Terminados em discos adesivos também. E outra característica das pererecas é que elas têm a pele lisa como as rãs. Só que como eu falei, no Brasil, na América do Sul, isso também vale para outras zonas tropicais do mundo, a diversidade de formas e de grupos funcionais de anuros é muito grande, né? Então, a gente tem, por exemplo, no Brasil, espécies que têm os discos nas pontas dos dedos, mas têm a pele rugosa. Então, seria um sapo ou uma perereca? Nós temos também espécies que têm hábito terrestre ou terrícola, né? Que não sobem em árvores, mas que têm os dedos terminados em discos adesivos. Então, aonde que se encaixaria na nomenclatura popular essa espécie? Então, nem sempre a gente consegue determinar um nome popular, né? Ou uma classificação popular para os anfíbios, especialmente os anuros brasileiros. Só para a gente, então, esclarecer isso. A gente tem uma diversidade muito grande de formas que ultrapassa essas definições populares. Agora, o que caracteriza os anuros? Que características são diagnósticas dessa ordem? Bom, os anuros são anfíbios que não possuem caudas, né? A gente vê aqui nessa figura o exemplo de um sapinho cururu. A cauda é inexistente, não é como as salamandras, né? Que costumam ter caudas bem longas. Os membros posteriores, né? As pernas são relativamente longos, né? E elas se movimentam de forma síncrona durante o salto. O pescoço é muito curto, a região cervical, né? Dessas espécies é muito curta. A cabeça é relativamente grande em relação ao corpo. A maioria das espécies tem fertilização externa, né? A gente viu que na maioria das salamandras a fertilização é interna, feita por meio de transferência de um espermatóforo. E nas cecílias da ordem gimnofiona, a transferência de espermatozoides é feita por um órgão copulatório chamado falodeu. Nos anuros, na maioria das espécies, não existe um órgão copulatório e não existe nenhuma espécie de transferência por espermatóforo. Então, a fertilização é majoritariamente externa. Ela vai ocorrer de alguma forma, ter alguma adaptação a algum tipo de fertilização interna em só 12 espécies de mais de 10 mil. Então, é algo muito pouco usual nessa ordem. E os anuros também são caracterizados pela presença de um estágio larval na maioria das espécies também. E essas larvas, os girinos, são muito diferentes morfologicamente e fisiologicamente dos adultos. Então, essas são algumas características gerais da ordem. Existem também algumas características relacionadas ao esqueleto cranial e pós-cranial que a gente pode enumerar aqui. A maioria dos anuros tem um corpo muito, muito compacto. Todos eles têm o corpo bastante robusto, compacto, com poucas vértebras. Para vocês terem uma ideia, o número de vértebras é sempre menor do que 9. A moda, o número de vértebras que a gente mais encontra entre os anuros é 8 vértebras. Essas vértebras são muito firmemente articuladas umas com as outras. E os processos transversos, que são essas projeções laterais das vértebras, são muito longos e robustos. As costelas estão ausentes na maioria das espécies. Então, quando elas estão presentes, elas estão presentes só da segunda à quarta vértebra pré-sacral. Então, só na parte anterior do corpo, nas vértebras mais anteriores, menos o atlas, que é essa vértebra que articula com o crânio. Na segunda, na terceira e na quarta vértebra, você pode ter a presença de costelas também, mas muito curtas e só vai acontecer nas famílias mais basais dentro dos anuros. Na parte posterior da coluna vertebral, existe um uróstilo, que é uma haste que é formada pela fusão das vértebras pós-sacrais. Então, depois da vértebra sacral, as vértebras posteriores, elas são fundidas, são fusionadas em uma haste única, que é chamada de uróstilo. E outra característica dos anuros é que o hílio, um dos ossos que formam a cintura pélvica, ele é muito alongado na direção anterior. Então, ele se projeta anteriormente e ele vai articular aqui com a vértebra sacral. Outra característica osteológica é que os ossos do antebraço, o rádio e a una, são fundidos em um osso único, e os ossos da parte da canela, dos anuros, são fundidos também. Então, a tíbia e a fíbula são fundidos em um osso único. Os ossos do calcanhar, que se chamam astrágalo e calcânio, eles são fusionados em suas extremidades também. Então, eles são unidos nas extremidades. Eles não chegam a se fundir em um osso único, mas as extremidades deles são unidas. Os anuros também possuem uma cintura escapular bastante robusta, e todas essas características osteológicas, essas características do esqueleto, dos anuros, têm, de certa forma, relação com o tipo de locomoção deles. Então, vocês imaginam que esses animais são saltadores. Eles costumam, a maioria das espécies se locomove através de saltos. Então, a gente pode imaginar que, para o salto ser eficiente, esses animais conseguirem atingir distâncias grandes, o impulso que é provido pelo movimento, pela extensão dos membros posteriores, das pernas, ele precisa ser transmitido com a menor perda de energia através do corpo, a menor perda de energia possível através do corpo. Imagina se esse corpo deles fosse mais alongado, com várias vértebras que fossem mais frouxamente articuladas. Então, a energia acabaria se dissipando entre um elo e outro da coluna vertebral. Então, o corpo mais compacto ajuda a preservar a energia quando ela é transmitida através do corpo e isso aumenta, então, a eficiência do salto. O animal consegue aproveitar essa energia e se projetar mais longe durante um salto. E a mesma coisa, uma escápula, uma cintura escapular bastante robusta em relação ao corpo. A gente vê aqui a escápula de uma rã, ela é muito, muito robusta, muito desenvolvida. Isso tem a ver com a aterrissagem, com a mesma energia que o animal aplica no salto, ele precisa também proteger o corpo dele durante a aterrissagem. Então, a musculatura peitoral e costal que é relacionada com a aterrissagem precisa ser bastante desenvolvida e precisa estar ancorada nesses ossos bem desenvolvidos e robustos também. Uma outra característica dos anuros é que a maxila inferior, ela geralmente é desprovida de dentes. Em espécies de algumas famílias de anuros, existem dentes nessa maxila, mas, na maioria, essa maxila é desprovida de dentes. Os anuros também são muito característicos por terem várias adaptações da pele. A gente consegue distinguir várias adaptações, principalmente relacionadas com a defesa do organismo. Então, uma delas é a presença de glândulas de veneno em várias espécies. Então, a gente já viu que os anfíbios são caracterizados pela presença de glândulas mucosas e de glândulas granulares na pele. As glândulas granulares são responsáveis pela produção de substâncias que são tóxicas ou que dão um gosto ou um cheiro diferente e desagradável a esses animais, que provavelmente são mecanismos para afugentar predadores. Então, existem áreas da pele, dependendo da espécie, que podem conter concentrações grandes de glândulas de veneno, as glândulas granulares. Existem, por exemplo, glândulas inguinais, que são aqui localizadas na região posterior do corpo. Existem, por exemplo, cristas dorsais ou dorsolaterais. Alguns representantes da família bufonide, a família dos sapos cururus, têm glândulas paratoides, são essas glândulas localizadas atrás dos olhos. Então, essas são regiões onde existe maior densidade, maior concentração de glândulas granulares produtoras de toxinas. Em alguns representantes dessa família também pode haver essas concentrações de glândulas de veneno na região do antebraço e na região aqui da tíbia. A gente chama essa glândula de glândula paracnêmica. Então, essas glândulas, no caso, elas não espelem veneno na maioria das espécies, elas não são capazes de expelir ou projetar o veneno, mas elas são áreas onde os predadores podem atacar e quando o predador morde, por exemplo, um sapo nessa região, essa glândula vai estourar e o predador vai ingerir o veneno. Eu já falei sobre isso numa aula anterior, mas existem outros tipos de adaptações que estão relacionadas principalmente com a reprodução e comportamento territorial, por exemplo, durante a época reprodutiva. Entre elas existem espinhos que podem aparecer na região peitoral e aqui na área do dedo 1, no pólex, o dedão de algumas espécies. Esses espinhos são queratinizados, são constituídos de queratina e eles podem permanecer, mas eles geralmente são perdidos depois da época reprodutiva. Algumas espécies têm esse tipo de adaptação, de espinhos queratinizados na ponta dos dígitos, formando garras. Outra adaptação bem interessante são os calos nupciais, que também aparecem durante a época reprodutiva na região do pólex, do dedão, e esses calos são caracterizados por um inchaço dessa região, um entumecimento dessa região, com o aparecimento de áreas mais queratinizadas também. E são muito estudados esses calos, hoje em dia, para a presença de feromônios. Então, aparentemente, eles também têm uma certa relação com a comunicação química entre machos e fêmeas. Fora isso, o calo ajuda o macho a segurar a fêmea durante o amplexo, aquela ação em que o macho se posiciona em cima da fêmea e abraça ela para conseguir fertilizar os óvulos quando ela ouve positar. Nós falamos também, numa aula anterior, sobre a importância da pele para a absorção de água. Então, existem áreas mais delgadas, mais finas da pele, mais vascularizadas, que, quando em contato com o solo úmido ou com a água, conseguem proporcionar a absorção de água muito rápida. Então, esse é o caso das manchas pélvicas. Algumas espécies têm essa região do abdome posterior bem delimitada, uma região mais delgada, mais fina, e essa região é chamada de mancha pélvica. É por onde acontece a maior parte da absorção da água nessas espécies. Outras adaptações do tegumento dos anuros, que também aparecem em salamandras, a gente viu alguns exemplos de salamandras muito coloridas, mas nos anuros isso é muito mais evidente. É a grande diversidade de cores possíveis de se observar entre anuros. Então, existem anuros muito discretos, com colorações que se confundem com o ambiente, e existem espécies também que têm um colorido muito chamativo. Todo tipo de cor a gente pode encontrar entre a ordem anura. Essa variação em coloração tem relação com várias estratégias ecológicas diferentes, principalmente relacionadas com estratégias de defesa contra predadores. Então, vale a pena aqui a gente revisar alguns conceitos de ecologia e algumas dessas estratégias. A primeira delas seria a camuflagem. São cores que permitem com que o organismo se confunda com o ambiente circundante. Existe também o aposematismo, que é quando o organismo anuncia que ele é venenoso ou que ele tem um gosto ruim, ou enfim, que é uma má ideia um predador ingerir ele através de um sinal, um sinal visual, uma coloração, um padrão de coloração, que é bastante evidente. Então, o predador conseguiria memorizar esse padrão e evitar animais iguais a ele, que têm a mesma aparência. E existe uma outra estratégia que é o mimetismo, que são espécies que não são tóxicas, mas não têm sabor ruim, mas que têm o mesmo padrão de coloração de uma espécie tóxica. E se beneficiam ecologicamente, evolutivamente, em longo prazo, de se parecer com uma espécie tóxica ou venenosa. Aqui são alguns exemplos de camuflagem. Então, a gente vê que existem vários padrões que se confundem com cascas de árvores, com musgos, com folhas, com rochas. Então, é muito difícil a gente encontrar determinadas espécies de anuros por causa da sua coloração, que é muito parecida com a do hábitat onde ele vive. Existem também variações que são diárias, que acontecem ao longo do ciclo de um dia. Então, muitas espécies são caracterizadas por uma coloração noturna e uma coloração diurna. Então, aqui em cima, a gente vê a coloração... Desculpa, aqui são colorações noturnas, desses dois, está errado aqui. E aqui embaixo são as colorações diurnas. A gente vê, então, que existe um contraste muito grande entre as colorações em períodos diferentes do dia. Como que isso é possível? Como é possível essa grande variedade de cores e a mudança de cores num período tão curto de tempo? Isso se dá principalmente pela ação conjunta de três tipos de células pigmentares que estão presentes na pele dos anuros. A primeira delas são os xantóforos. Os xantóforos são células pigmentares que contêm pigmentos amarelos, vermelhos, laranjas. Então, pigmentos com essas cores mais quentes. Esses pigmentos são formados por carotenoides ou teridinas. São as classes químicas desses pigmentos. Os carotenoides são obtidos a partir da dieta. Então, quando o animal ingere alimentos que são ricos em carotenoides, eles são mais coloridos. Isso é muito evidente em animais de cativeiro, por exemplo. Quando você vê animais contrabandeados, às vezes eles são alimentados com ração e você vê que são animais que têm uma coloração mais pálida, menos colorida. Outros pigmentos avermelhados, amarelados, são formados por pteridinas, que são pigmentos sintetizados pelo próprio corpo. Então, além de existir toda essa variação de coloração nesses pigmentos coloridos, também existe uma variação na origem deles. Pode ser pela dieta ou podem ser produzidos pelo próprio corpo. Uma segunda classe de células pigmentares são os iridóforos. Os iridóforos são células que têm depósitos de cristais. Esses cristais são formados por arginina ou guanina e dependendo da posição em que eles são depositados, se eles são paralelos uns aos outros ou se eles são desorganizados, dependendo da organização molecular desses cristais, eles vão refletir uma coloração diferente. Então, eles podem refletir branco ou azul, dependendo ou algum pigmento mais azul esverdeado, mas é sempre um tipo de cor iridescente, como se fosse aquela cor mais perolada, sabe? Então, esse tipo de organização desses cristais vai refletir uma luz mais brilhante. E um outro tipo de célula pigmentar são os melanóforos, são essas células que contêm como pigmento principal a melanina, que pode ser preta, marrom. E a melanina é organizada em melanossomos, que são estruturas intracelulares que são muito móveis. Então, os pigmentos podem se deslocar para a periferia das células ou para o centro das células, deixando uma área mais clara. E isso pode acontecer no intervalo de tempo muito pequeno. E o espalhamento e a concentração da melanina na célula pode causar com que a cor mude para uma coloração mais clara ou mais escura. Então, é mais ou menos assim que é um diagrama de como as células de pigmento, as células pigmentares, são organizadas na pele dos anfíbios. Então, a gente tem as células da epiderme, com o extrato córneo, mais enrijecido, próximo à superfície, a lâmina basal da epiderme, e logo abaixo da lâmina basal da epiderme, nessa parte mais frouxa do tecido da derme, é que estão localizados os cromatóforos. Os cromatóforos mais superficiais são os chantóforos, então, são os pigmentos que têm as células... Aliás, as células que têm os pigmentos de coloração mais quente, amarelo, vermelho, laranja. Logo abaixo deles vem os iridóforos, então, são essas células bem altas, com vários... O que a gente vê aqui com esses risquinhos, são os cristais de guanino ou arginino empilhados, e logo abaixo dos iridóforos estão os melanóforos, então, a coloração escura fica por baixo. Então, vocês imaginam o tipo de cores que podem ser geradas combinando essas três coisas. Então, a gente tem uma camada que pode ser amarela ou mais alaranjada, uma camada que pode ser de branco, azul, esverdeado, e uma camada que pode determinar se a coloração é mais clara ou escura. Então, a gente tem todos os tipos possíveis de combinação para gerar qualquer espectro de cor que a gente imagine no espectro visível para os humanos. Bom, outros tipos de mecanismo de defesa envolvem o anúncio de que o animal é impalatável ou tóxico, como eu estava falando. A gente chama isso de aposematismo. Não é só o fato do animal ser tóxico e colorido. O predador precisa aprender. Então, esses sinais, eles são geralmente estereotipados. Todos os indivíduos daquela espécie têm uma coloração muito parecida. Essa coloração pode ser muito evidente, está na região dorsal do animal. Isso é muito comum entre as rãzinhas venenosas da família Dendrobátide, aqui da América do Sul e Central. Também entre alguns sapinhos venenosos de Madagascar. E existem espécies em que a coloração de advertência está presente em áreas escondidas do corpo. Eles podem se camuflar enquanto eles estão caminhando, forrageando. E quando são aproximados por um predador, eles expõem partes com cores chamativas do corpo. Então, isso é denominado reflexo de Anken, ou Anken Reflex, onde um animal tóxico ou com um gosto ruim vai anunciar isso para um predador expondo partes, superfícies da pele que estão escondidas normalmente, normalmente na região ventral do corpo. E existem casos de mimetismo também. São espécies de anuros que não são tóxicas, mas que imitam espécies tóxicas. Esse é um caso da Amazônia brasileira, essa espécie chamada Alobates femoralis, um sapinho de coxa colorida, o nome popular dele. É uma espécie que não é tóxica, mas em cada região em que essa espécie ocorre, ela tem uma distribuição muito ampla por toda a Amazônia, não só no Brasil, mas em outros países vizinhos. Em cada local onde ela ocorre, a coloração dela vai se parecer mais com a coloração de uma espécie tóxica que é sintópica, que ocorre no mesmo hábita. Então, a gente consegue, não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas a mancha femoral, essa mancha na coxa do Alobates femoralis, tem a mesma cor do modelo tóxico, que geralmente é uma espécie da família Dendrobate, desses sapinhos venenosos sul-americanos, a mesma cor da espécie sintópica. Então, a coloração do Alobates femoralis é variável ao longo da sua distribuição, de acordo com a espécie, modelo tóxica que existe no mesmo local. Quanto à alimentação, os anuros são todos carnívoros, existem espécies que são generalistas, ou seja, eles selecionam um tipo de alimento entre todos os alimentos que estão disponíveis no local para consumo. Isso ocorre principalmente entre espécies tóxicas. Várias espécies sequestram as toxinas da sua dieta e disponibilizam essas toxinas novamente nas glândulas da pele. Isso é o caso, por exemplo, desses sapinhos venenosos sul-americanos da família Dendrobate. Eles não produzem as próprias toxinas, eles ingerem as toxinas a partir de formigas, de ácaros venenosos, e depois essas toxinas são sequestradas pelo aparelho digestório e depois disponibilizadas nas glândulas granulares da pele. Existem outras espécies que são generalistas, isso significa que elas vão ingerir seja lá o que couber na boca delas, incluindo animais da mesma espécie. Aqui é uma rã-touro, que é invasora no Brasil, ela é originária da América do Norte, e ela vai ingerir praticamente tudo o que é passar pela frente dela e que caiba na boca. Existem evidências do consumo de frutos em uma espécie só, que é a Xenoíla truncata, que é aqui da Mata Atlântica do Brasil. Foi observado, tiveram algumas observações em campo do consumo de frutos por essa espécie, mas até hoje é o único registro que se tem de algum anuro se alimentando de material vegetal. Quanto à reprodução dos anuros, eu falei anteriormente que a fecundação interna ela é muito rara, ocorre em pouquíssimas espécies. Essas espécies estão na família Ascafide e Leopermatide. Elas são espécies que são basais na filogenia do... Essas famílias, desculpa, são basais na filogenia dos anuros. Então elas também contêm alguns caracteres que são considerados plesiomórficos ou primitivos, ao longo da evolução dos anuros. por exemplo, a presença de costelas, que eu falei que é muito raro entre os anuros. Então essas são espécies que também têm costelas, além de fecundação interna. A fecundação interna é realizada por um órgão intromitente, que é uma projeção do tegumento da cloaca. Então o macho insere essa projeção da cloaca na cloaca da fêmea, e ali existe uma depressão na forma de um canalzinho em que o esperma é transmitido para dentro do organismo da fêmea. Existem outros casos em que alguns especialistas consideram fecundação interna, mas onde as espécies, onde isso foi descrito, não têm um órgão intromitente. Na verdade, existe uma justaposição, um contato entre as cloacas do macho e da fêmea que é tão hermético que não existe contato do esperma com o ambiente externo. Então alguns pesquisadores chamam isso de fecundação interna, mas tem pesquisadores que não concordam porque não existe um órgão intromitente. Essas espécies estão na família Eoleutora dactilide e bufonide. Mas só para vocês saberem, também pode ser chamado de fecundação interna quando não tem contato do esperma com o ambiente externo. Já a fecundação externa é muito mais prevalente nos anuros. Todas as outras espécies, além dessas 12 que eu comentei, têm fecundação externa. Os ovos são fertilizados pelo macho à medida que são liberados no ambiente pela fêmea. Então o macho se posiciona acima da fêmea num comportamento que a gente chama de amplexo. E à medida que ela vai ovipositando os ovos, o macho vai soltando, liberando o esperma e os ovos vão sendo fecundados. Existe uma fase larval presente na maioria das espécies. Algumas famílias são caracterizadas pela presença de desenvolvimento direto. Isso ocorre na família brachicefalite, eleuterodactilide, craugastoride, strobomântide. Então essas espécies são caracterizadas pela presença de um ovo do qual já eclode um jovenzinho. Não tem uma fase larval livre de girino. Por falar em girino, os anuros são muito conhecidos pelo processo de metamorfose, o processo pelo qual um girino se torna um sapinho adulto. É isso também que vai dar o nome à classe anfíbia. Seria anfidois, bios, vida. Então dois ciclos de vida diferentes ou duas fases de vida diferentes. Então você tem esse processo todo entre os ovos e os girinos, depois um processo de metamorfose, onde várias estruturas do corpo do girino são reabsorvidas e modificadas em um tipo de corpo que é mais adaptado à vida no ambiente terrestre. Qual seria a vantagem ecológica desse tipo de ciclo de vida bifásico, com duas fases? Uma vantagem, é claro, seria aproveitar recursos que existem nos dois ambientes. Então durante um ciclo de vida um animal pode se alimentar de recursos que existem na água e também no ambiente terrestre. e também evitar predadores terrestres. Na água os girinos estão protegidos contra predadores terrestres. Só que isso funciona na via contrária também. Existem algumas desvantagens relacionadas a esse ciclo de vida bifase. Uma é que para o girino sobreviver ele precisa de água. Então você precisa da presença de ambientes aquáticos. E também existem vários predadores de girinos de hábitos aquáticos. A gente vai falar sobre alguns deles daqui a pouco, mas também os ambientes aquáticos são muito ricos em espécies predadoras. Como eu falei, a maioria dos girinos ocupa ambientes aquáticos, né? Poças, rios, riachos, lagos, lagoas. Mas também existem ambientes aquáticos menos evidentes, né? Onde os anuros podem se reproduzir. Não precisam ser cóculos d'água sempre muito grandes. Por exemplo, várias espécies se reproduzem no que a gente chama de fitotelmata, né? Que são reservatórios de água que se acumulam na vegetação. Então existem fitotelmata, por exemplo, em buracos, em troncos de árvore ou quando uma árvore cai tem alguma depressão ali que acumula água. As bainhas de palmeiras, por exemplo, são muito comuns em áreas florestais. Elas costumam acumular volumes bem grandes de água. E não são poucas espécies que usam esse tipo de recurso, né? Aqui a gente vê, por exemplo, um dendrobatídeo, né? Uma rãzinha venenosa. Os girinos dela, que são esses mais escurinhos. E aqui o girino de uma filomedusa, que é uma perereca de folhagem, né? São várias espécies que utilizam esse tipo de ambiente. Nesse tipo de ambiente já é menos provável você ter um grande número de predadores, como peixes, por exemplo. Então, são ambientes bastante procurados por algumas espécies de anuros. E existem ambientes extremos também. Aqui eu estou mostrando dois exemplos. Aqui é um girino, não sei se vocês conseguem ver, mas é um girino de toropa miliares. É uma pererequinha de rochas de áreas costeiras aqui da Mata Atlântica do Brasil. Então, ela desova e os girinos se desenvolvem nesses afloramentos, nessas nascentes de água que escorrem pelas pedras na beira das praias. Então, são regiões com a água altamente salina, né? Por causa do spray das ondas, né? E do mar. E os girinos se desenvolvem nesse fio de água que tem poucos milímetros, normalmente, de profundidade. E eles ficam se arrastando por ali onde tiver alguma água escorrendo. Outro habitat bem característico, bem peculiar, né? É dessa espécie Litoditis lineatus, que é uma rã amazônica, que coloca os ovos e os girinos se desenvolvem dentro dos ninhos de formigas cortadeiras, né? De saúvas. Eles, por algum motivo, né? A pele deles tem defesas químicas que fazem com que as formigas evitem atacar esse sapo. Então, eles conseguem transitar dentro dos formigueiros com muita facilidade. Esses formigueiros, eles têm muitos metros quadrados, geralmente, de área, e são formados por várias câmaras com várias utilizações. Algumas dessas câmaras são profundas e têm depósitos de água ali dentro, onde os girinos vão se desenvolver. Aqui é um formigueiro cavado, né? A gente vê nessas setas vermelhas as formigas cortadeiras, para mostrar que era um formigueiro de formigas cortadeiras. E aqui as setas brancas mostram os girinos bem clarinhos aqui no meio de uma galeria, tá? Numa galeria inundada por água e os girinos estão lá de boa se desenvolvendo. Sobre a morfologia dos girinos, né? Como é que a gente caracteriza a morfologia dos girinos? O corpo dos girinos, ele é bastante diferente dos adultos, como eu falei, ele é formado por uma área que a gente chama, entre aspas, de corpo, e uma cauda, né? Que é uma cauda bem muscular. A gente consegue ver em algumas espécies, os miômeros todos aqui, também todas as partes da musculatura por transparência. E na parte do corpo vão ficar os órgãos internos, a cabeça, os olhos, todo o sistema sensorial do animal, né? Na parte anterior do corpo tem um disco oral, né? Ele normalmente é antero-ventral, então ele fica na ponta do focinho ou um pouco mais pra baixo, né? Um pouco mais ventralmente. Dependendo do estágio de desenvolvimento, a gente já vai falar sobre eles, mas pode haver já a presença do membro posterior. Os membros posteriores começam a se desenvolver antes dos membros anteriores. os membros anteriores, né? As mãos, os braços, se desenvolvem já muito próximo à metamorfose. Então, normalmente, a gente vai ver vários estágios de desenvolvimento em que o membro posterior está em formação. E a cauda, além da região muscular da cauda, ela também possui uma projeção de pele dorsal e uma projeção ventral, que são chamadas também, entre aspas, de nadadeiras, né? Uma nadadeira dorsal e uma ventral. Aqui dá pra gente ver melhor essa espécie, tem a cauda mais transparente. Então, como eu falei, a gente consegue ver toda a musculatura da cauda, uma musculatura muito potente, né? Se a gente pensar na proporção da cauda em relação ao corpo, né? É uma cauda muito grande. E a nadadeira dorsal, localizada acima da musculatura, e a nadadeira ventral, aqui abaixo da musculatura. As brânquias externas, elas estão presentes nos primeiros estágios de desenvolvimento de todos os girinos. Elas são bem visíveis nas regiões laterais do corpo. Na maioria das espécies, essas brânquias, elas são recobertas por tegumento, a partir de certo estágio de desenvolvimento. E essa pele, né, que recobre as brânquias, a gente chama de opércula, tá? Isso vai acontecer, então, em estágios mais avançados do desenvolvimento. Em algumas, nas salamandras, né, em algumas espécies também de anuros, mas bem poucas, as brânquias externas podem ser mantidas até em alguns estágios mais posteriores de desenvolvimento do girino. Eu falei isso numa aula anterior também, a partir do momento em que as brânquias são internalizadas, né, são recobertas por pele, pra que o fluxo de água, pra que exista fluxo de água, né, passando pelas brânquias, a água passa a ser engolida, né, através do discoral do girino, e ela passa a ser expelida por um tubo, que a gente chama de espiráculo, que normalmente tem uma posição lateral no corpo do girino. O lado em que esse espiráculo tá localizado ajuda também a gente, é uma característica taxonômica e ajuda a gente a identificar algumas famílias de girinos, tá. O fluxo de água, então, vai sempre se dar da boca pro espiráculo, vai passar pelas brânquias, é ali que vai acontecer as trocas gasosas. A gente consegue enxergar a posição das brânquias, né, no girino vivo, por essa área aqui mais avermelhada, mais rosa, né, que indica que é uma área onde tem alta concentração de capilares sanguíneos. Quanto à alimentação, né, o sistema digestório dos girinos é bastante diferente dos adultos, é formado por um disco oral, né, posicionado bem anteriormente, o intestino é muito longo, espiralado, a posição dessa espiral também, se ela é mais lateral, mais ventral, também é um caráter taxonômico, ajuda a gente a diferenciar entre famílias diferentes, e um tubo cloacal, né, que geralmente é transparente, é localizado mais ou menos aqui na base da cauda, na nadadeira ventral. Uma coisa legal da gente pensar é por que essa diferença tão grande, né, no tamanho do intestino entre anfíbios adultos, que tem um intestino muito curto, e os girinos. Isso tem a ver com a modificação, com a mudança, né, no tipo de dieta. O material vegetal, ele é muito mais difícil de digerir do que material proteico de origem animal. Então, pra que a digestão do material vegetal seja eficiente, é preciso alongar, né, é preciso estender o tempo de permanência do material no intestino. E por isso, o intestino mais longo ajuda a tornar o processo de digestão mais demorado, né, então, processar melhor a matéria vegetal consumida. Existem vários girinos, na verdade, a maioria são consumidores de matéria vegetal, seja de algas ou de material depositado no fundo dos corpos d'água, né, no substrato. Existem espécies que são raspadores de superfícies, existem espécies que filtram, né, material vegetal que cai na superfície. Então, por causa dessa diferença de dietas, né, entre os adultos que são só carnívoros e os girinos em que a maioria das espécies é herbívora, existe, então, essa diferença no tipo de estrutura, né, que faz, realiza a digestão no sistema digestório deles. O disco oral, como eu já falei, é bastante diferente, né, ele é formado por uma, tem uma, essa forma meio elíptica, meio oval, arredondada, né, posicionada na frente do focinho ou um pouquinho mais ventralmente, mas ele é formado por dentes, fileiras de dentes queratinizados, né, são essas fileiras aqui, e essas fileiras também, a morfologia delas, o comprimento relativo delas, a presença de um, um intervalo entre essas fileiras também, tem uma função taxonômica, a gente consegue utilizar esse tipo de informação para diferenciar entre espécies diferentes, né, estão presentes mandíbulas queratinizadas também, essas mandíbulas têm a superfície serrilhada, normalmente, e elas são variáveis em formato, elas podem ter mais formato de V ou mais formato de U, e papilas sensoriais ao longo das bordas, né, do disco oral. Lembrando, é muito importante a gente entender que essas mandíbulas não são homólogas às mandíbulas, né, formadas por ossos dos adultos, né, essas mandíbulas, elas são reabsorvidas durante o processo de metamorfose, tá, não tem nenhuma relação entre essas mandíbulas que são formadas por queratina muito rígida e mandíbulas formadas por elementos ósseos. Como eu falei, as fileiras de dente são úteis para identificação de espécies, então elas levam uma nomenclatura toda especial, né, elas são codificadas de acordo com a posição delas em relação às mandíbulas, então as fileiras anteriores às mandíbulas são chamadas de A, né, por serem anteriores e são numeradas de 1 até o número que, de fileiras que existir. Então, no caso desse exemplo, existe uma fileira A1 e uma A2. A A2 tem um gap, né, um intervalo medial, então ela tem um intervalo aqui nessa região central da fileira. E as fileiras localizadas posteriormente à mandíbula são nomeadas com P, né, de 1 até o número de fileiras posteriores. Então, no caso desse exemplo, existem três fileiras, P1 até P3. A fileira P1 tem um gap medial, bem curtinho, tá, e a fileira P3 ela tem um comprimento menor do que a fileira P1 e a P2. Isso é uma característica que pode ser usada também para distinguir entre espécies. então usando essas combinações dessas características a gente pode utilizar essas informações para taxonomia, né, e também para definir alguma característica funcional. O disco oral, a morfologia do disco oral diz bastante sobre o grupo funcional que aquele girino pertence. Por exemplo, girinos com discos orais com muitas fileiras de dentes queratinizados bem desenvolvidos, né, eles normalmente estão relacionados com uma maior aderência, né, às rochas a uma velocidade de água mais forte. Então, são girinos de hábito reofílico, né, que são os girinos que vivem em corredeiras. A gente vê nesse exemplo, né, que o disco oral ele é quase da largura da cabeça inteira e existem várias fileiras de dentes, né, parecendo uma ventosa mesmo, então, provavelmente, esse girino tem um hábito reofílico. Ele vive provavelmente aderido a rochas com a... onde existe uma velocidade de água muito grande, né, passando. Discos orais com papilas muito desenvolvidas, como essa aqui, as papilas são bem longas, né, bem alongadas, normalmente tem relação com espécies que vivem em ambientes com baixa visibilidade, né, como poças d'água de chuva, por exemplo, onde o tato, né, é uma modalidade sensorial muito importante, né, mais do que a visão. Girinos com disco oral muito anterior normalmente tem hábitos carnívoros, então, quando o disco oral é posicionado na ponta do focinho, isso é indicativo de uma espécie que é predadora. e também existem discos orais umbeliformes, né, como se fossem forma de guarda-chuva invertido, então, esses girinos normalmente se alimentam sobre a superfície e ficam captando partículas que caem na superfície da água e sugando pra dentro da boca dele, do disco oral. Aqui a gente vê os discos orais umbeliformes, eles são bem expandidos, né, pra aumentar a eficiência de filtração dessas partículas que caem na superfície da água. Bom, os girinos, eles também são presas, né, não são só consumidores de recursos aquáticos, eles também são presas de uma série de organismos, eles são predados, por exemplo, por artrópodes, muito comuns entre esses predadores são besouros da família de Stice, de aqueles besourinhos bem pretinhos e redondinhos que vivem na água. Existem outras larvas de outros insetos que também predam girinos, as larvas de odonata, né, de libélula, são predadoras muito eficientes de girinos, por exemplo. E outros vertebrados também predam girinos, principalmente peixes, mas como eu falei, existem espécies de girinos que são carnívoras e elas podem se alimentar de outros girinos. Não são raras as espécies carnívoras que têm hábito canibalista, então elas canibalizam girinos da mesma espécie, principalmente quando há muita competição pelo espaço ali que eles estão, isso acontece também. Uma coisa muito importante, uma consequência muito importante para a ecologia dos girinos é que a presença de determinado tipo de predador pode ter bastante relação com a composição de espécies de girinos que a gente acha num corpo d'água. Então os girinos têm várias táticas de defesa diferentes, alguns girinos são tóxicos, impalatáveis, outros girinos não são tóxicos, então eles vão utilizar outras estratégias comportamentais para se defender de predadores. Aqui eu coloco um exemplo, isso foi baseado em poças de água de chuva na Amazônia brasileira, onde a presença de peixes é detrimental para a presença de insetos aquáticos que podem predar os girinos, por exemplo, besouros aquáticos e larvas de libélula, que por sua vez vão regular a biomassa de ovos e também a riqueza e composição de espécies de girinos. Então locais em poças onde existem peixes, por exemplo, aquelas poças que são mais próximas a riachos onde os peixes podem entrar eventualmente e explorar, vão ser ricas em espécies de girinos que são tóxicas, que são menos vulneráveis a ataques por peixes. Já locais onde não existe o acesso de peixes, você vai ter um número maior de besouros ou de larvas de odonata e isso vai determinar com que espécies tóxicas não sejam tão invulneráveis assim, porque a toxina dessas espécies não faz efeito sobre esses artrópodes. Então você vai ter uma maior quantidade de espécies que têm um hábito de defesa ou uma estratégia de defesa que é ficar parada, se mover muito pouco. Esses predadores artrópodes são mais baseados em movimento, são caçadores cujo sistema sensorial se baseia principalmente em movimento. Então eles vão procurar girinos que estão mais expostos ali. E os girinos tóxicos costumam se mover muito, porque eles têm outro tipo de defesa, contam com a defesa química. Então só um exemplo de como que a composição de predadores pode ser fortemente um fator que influencia a composição de espécies de girinos num corpo d'água. Como eu falei, existem várias estratégias de defesa diferentes. Algumas espécies utilizam a baixa mobilidade, ou a camuflagem, para se defender nesse tipo de ambiente aquático. No caso, aqui a gente vê uma espécie que parece uma das folhas do substrato onde ele vive. outra estratégia é a formação de cardume. A formação de um cardume grande pode atuar tanto para que um predador pense que se trate de um organismo só grande, quanto diminui a probabilidade de um indivíduo ser predado pela presença de um número muito grande de indivíduos no cardume. Então, aqui só um exemplo de um cardume de uma perereca mapa da Amazônia. Essa espécie forma esses cardumes muito grandes que se movem sempre em conjunto. Eles são muito coesos, raramente eles se desfazem. Então, a gente vê aqui os girinos formando uma coluna para ir até a superfície e consumir algum material ali em suspensão, mas sempre em grande número. A gente vê o cardumezão lá embaixo e se movendo dessa forma é de se imaginar que os predadores também possam achar que se trate de um bicho grande, não de vários girininhos. além dos girinos contarem com algumas estratégias de defesa, eles também contam com cuidado parental em algumas espécies. então existem várias estratégias de cuidado parental eu vou mostrar algumas delas para vocês. Essa espécie de rama antiga, o Leptodactylus latrans a mãe faz o cuidado parental do cardume de girinos. Os girinos também permanecem coesos em cardumes mas a mãe está sempre por perto e é muito característico dessa espécie que a mãe não tem medo de nada. então você humano se você chega essa espécie tem mais ou menos uns 4, 5 centímetros de comprimento a mãe e se você chega próximo aos girinos ela vai te atacar ela não pode fazer nada com você não vai te morder não vai fazer nada mas ela vai avançar para cima de você para tentar te assustar então não importa o tamanho do predador ela vai tentar assustar o predador ela vai ficar sempre próximo. Outro tipo de cuidado parental acontece em espécies que usam bromélias no caso esses sapinhos venenosos do gênero ranitomeia tem um cuidado biparental os dois pais cuidam dos girinos que são depositados nessas bromélias tanque essas bromélias acumulam água as bromélias também são um sítio reprodutivo bem comum entre anuros e no caso o cuidado parental envolve a vigilância o pai fica próximo sempre a bromélia e a mãe vai fornecer ao girino ovos não fecundados para que ele consuma esses ovos esses ambientes de fitotelmata eles são muito seguros porque existem poucos predadores mas também existe pouco alimento então isso requer que os pais providenciem algum tipo de recurso alimentar para os girinos conseguirem se desenvolver e normalmente isso é feito pela fêmea que deposita ovos não fecundados e os girinos vão consumir esses ovos o cuidado parental em outras espécies pode envolver o transporte dos girinos então os girinos podem ser deslocados até o seu local final de desenvolvimento pelos machos ou pelas fêmeas que carregam os girinos nas costas e depositam nesses locais é o caso desse alobates femoralis aqui da Amazônia brasileira e existem casos bem extremos vocês podem ter visto isso em algum documentário já as rãs touro africanas colocam os seus ovos em poças pequenas poças temporárias os girinos vão se desenvolver nessas poças mas elas costumam secar muito cedo então os pais ficam sempre próximos ao local da desova para poder cavar canais entre poças pequenas e poças maiores ou entre um lago maior para que quando a poça começa a secar os girinos não corram o risco de morrer por dessecação ou por falta d'água então eles ficam cavando ficam sempre atentos e se o nível da água na poça desce demais eles vão cavar um canal para que os girinos possam migrar para uma poça mais permanente uma característica muito interessante dos girinos também é a capacidade de plasticidade fenotípica morfológica em relação à predação então em ambientes diferentes os girinos tendem a ter formatos de corpo diferentes e essas mudanças podem ser desencadeadas pela presença de um estímulo então durante a vida do girino durante o seu tempo como girino a morfologia pode mudar isso é o que a gente chama de plasticidade quando um organismo sofre uma modificação ao longo da sua vida em resposta a algum tipo de pressão ecológica um dos casos mais legais é dessa espécie de rã a rana perica do Japão para essa rã a presença de predadores desencadeia mudanças muito drásticas na morfologia dos girinos mas mais interessante do que isso é que o tipo de modificação vai ser diferente de acordo com o tipo de predador que está presente no ambiente então na presença de larvas de libélula por exemplo os girinos costumam ter nadadeiras mais altas a gente vê aqui é o fenótipo nativo é o fenótipo que se desenvolve na ausência de predadores e quando os girinos são criados na presença de larvas de libélula eles têm essas nadadeiras mais altas os pesquisadores que observaram isso trouxeram como hipótese a de que as nadadeiras mais altas tornam muito mais provável que a larva de libélula ataque a nadadeira e não a cauda a nadadeira ela pode ser cortada arrancada e o girino vai continuar vivo já na presença de larvas de salamandra que são predadoras de girinos de anuros existe o desenvolvimento desse fenótipo que é um fenótipo mais robusto a gente vê que é um girino mais inchadão bombadão e esse morfotipo tem a vantagem de não caber na boca das larvas de salamandra então ele é tão largo tão grande que as larvas de salamandra não conseguem engolir eles então eles sobrevivem a ataques de salamandra então dependendo do tipo de predador os girinos desenvolvem morfologias diferentes isso geralmente está associado a sinais químicos eles percebem a presença desses predadores na água através do cheiro desses predadores e começam a desenvolver esse fenótipo resistente a predação às vezes não é só a morfologia que é plástica esse é um exemplo de uma perereca dos Estados Unidos a Ila Versicola que na presença de predadores eles os girinos são mais coloridos eles desenvolvem então um fenótipo um cromótipo mais colorido isso chamaria a atenção dos predadores no caso ele foi testado com larvas de libélula isso tornaria a região da cauda mais chamativa para os predadores e a gente vê aqui nesse exemplo um girino que foi atacado então houve um corte na nadadeira dorsal mas o girino continua vivo consegue nadar consegue se alimentar e na ausência de predadores os girinos desenvolvem esse morfotipo muito menos colorido a cauda dele é quase transparente a plasticidade dos girinos nem sempre é morfológica ela pode ser também comportamental e está relacionada com o tempo de desenvolvimento então é muito comum que sob estresse algum tipo de estresse os girinos acelerem o processo de metamorfose e outro exemplo muito legal dessa plasticidade em tempo de desenvolvimento foi descoberta por trabalhos dessa pesquisadora aqui a Karen Workington eu recomendo que vocês olhem o canal dela no youtube é o Workington Lab e o que a Karen percebeu foi que quando os girinos os embriões os girinos na informação de algumas espécies estão sendo atacados nos seus ninhos ela trabalhou com essa espécie aqui que é o Agalichines calidras essa espécie de perereca verde com olho vermelho que a gente vê bastante em canecas e souvenirs e bichinhos a espécie talvez mais ilustrada de anuro essa espécie coloca os ovos num ninho de gelatina em folhas esses ninhos ficam sobre uma poça de água ou uma lagoa e o girino se desenvolve o embrião se desenvolve ali dentro do ovo e em determinada etapa do desenvolvimento o girino vai eclodir do ovo e cair na água ela percebeu que quando esses ninhos são atacados por exemplo por vespas ou por serpentes alguns girinos conseguiam romper as membranas dos ovos e cair na água eles então faziam isso aceleravam o processo de eclosão em resposta a um estímulo que é um predador atacando ela conseguiu fazer todo um aparato para individualizar cada ovinho numa placa de acrílico e gerar as mesmas vibrações que os predadores geram então ela foi lá mediu um sismógrafo qual é a vibração que uma cobra causa quando está andando na vegetação ou quando uma vespa está voando ali perto da vegetação e ela consegue replicar isso com um pistão ligado a um computador então transmitir o mesmo tipo de vibração que o predador transmite aos ovos e ela conseguiu com isso então quantificar a resposta em número de girinos eclodindo em laboratório então ela conseguiu ver o quanto de plasticidade existe no comportamento de eclosão no tempo de eclosão dos ovos em resposta à predação então esse é um tipo de plasticidade também agora só um caso meio emblemático do Brasil uma curiosidade para fechar a aula no Brasil e na Bolívia a gente tem uma espécie muito interessante de rã que é o pseudis paradoxa que é uma espécie que tem um girino muito maior do que o adulto o adulto tem cerca de 3, 3 centímetros e meio de comprimento o girino chega a ter mais de 10, 15 centímetros de comprimento então é uma espécie o nome dela o epíteto específico paradoxa significa que faz alusão a isso esse paradoxo de você ter uma larva muito maior que o adulto então é um caso bem interessante bem emblemático da biologia dos girinos agora agora com toda essa plasticidade a gente viu que os girinos podem aumentar de tamanho mudar a forma então como a gente compara a gente compara os girinos entre por exemplo populações diferentes entre espécies diferentes se eles são tão plásticos o que a gente pode fazer é determinar pelo menos em que estágio do desenvolvimento eles estão e fazer comparações entre estágios de desenvolvimento é muito importante para a gente quando a gente estuda biologia de girinos a gente vai descrever um girino descrever algum aspecto da ecologia desses girinos algum caráter anatômico que a gente está estudando é muito importante a gente então informar em que estágio do desenvolvimento eles estão quando a gente fala em estágios de desenvolvimento de girino hoje a gente está se referindo aos estágios definidos por esse cara chamado Gosner desde a década de 60 ele construiu uma tabela ilustrada e simplificada desses estágios de desenvolvimento e essa proposta é a proposta utilizada até hoje ela se mostrou muito útil e é assim que a gente consegue fazer comparações entre amostras diferentes de girinos então essa tabela é ilustrada do estágio 1 até o 46 e todas as etapas desde do zigoto todos os processos de clivagem neurulação gastrulação até a origem da cauda por exemplo é uma etapa importante a reabsorção a cobertura das brânquias externas por pele a internalização das brânquias o estágio em que essa internalização se encontra é importante depois o brotamento do membro posterior das perninhas depois o brotamento do membro anterior então todos esses estágios são caracterizados por algum desses passos ilustrados aqui na tabela que o Gosner desenvolveu e isso é bastante útil e utilizado até os dias de hoje a nossa referência para estudos de girinos bom a diversidade de anuros como eu falei é muito grande existem mais de 10 mil espécies hoje em dia mais de mil 11 mil espécies na verdade pela última contagem que eu fiz no Brasil são registradas mais de mil espécies e essas espécies são reunidas no mundo inteiro em mais de 50 famílias então eu vou fazer uma aula para falar só sobre diversidade de anuros vai ser uma aula separada para não deixar essa aula muito longa que eu acho que já está bastante longa então eu fico por aqui com a aula de hoje espero que vocês tenham gostado e até a próxima